Olha, gente, eu estou aqui com o Tiago Santiago, que está lançando essa obra tão bacana, né? Dandara, quer dizer, um assunto tão necessário, não é verdade? É verdade, é um tema muito importante, resgata a história do Brasil, que a gente ouve falar de zumbi, do quilômetro dos Palmares, mas tem um romance da perspectiva de Dandara, contando essa saga vitoriosa, de Angola a Janga, que as pessoas conhecem mais como o quilômetro dos Palmares. É uma alegria muito grande que eu tive a felicidade de, durante a pandemia, conduzir esse trabalho junto com a Bárbara Garcia, que está aqui, Vinícius Silvestre, que está aqui hoje também, Jefferson Freitas, que é um jovem historiador de Palmares. Então, esses três jovens autores, a gente pesquisou muito, foi o trabalho que... Esse processo deve ter sido assim, foi uma coisa extensa. Foi, foi assim, um ano e meio, assim, para escrever esse livro, com muita pesquisa durante a pandemia, e a gente, capítulo a capítulo, ali, passando por essa história, desde a África até a travessia do oceano, a chegada no mercado de Olinda e Recife, o engenho de açúcar, a revolta dos escravizados, a fuga para os quilombos, o encontro com o zumbi, as guerras, as grandes batalhas em que os quilombolas saíram vitoriosos durante mais de 100 anos. Tanta história linda que tem nesse romance. Sobretudo a força, né? Que é muito importante falar sobre isso. Dandara está voando porque ela é ícone da liberdade, e ela veio com muita força nesse romance. Acredito que as histórias pedem para ser contadas, e Dandara veio com uma força incrível para nós. Então, assim, ela nos tomou de paixão, e descobrimos tanta coisa sobre a Angola Janga, que era como os palmarinos chamavam, que a gente não sabia, inclusive que não se sabe até hoje como foi o fim de zumbi, né? Porque teve cinco relatos diferentes. Sim, verdade. O mesmo governador, Caetano de Melo e Castro, que produziu o relato do suicídio, produziu depois o outro relato do assassinato em 20 de novembro. Teve cinco relatos, o Frei Loreto do Coto nos conta, ainda no princípio do século XVII. Então, eu prefiro ficar com a tradição oral que nos diz que zumbi não morreu, Dandara não morreu, zumbi vive, Dandara vive. É isso aí, e todo mundo pode acompanhar isso no livro que está sendo lançado hoje aqui no Rio, e com certeza um grande sucesso. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço pela sua participação com a gente. Obrigado. Obrigado.